Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que o cantor Zé Felipe acabou que chutou a iluminação em um de seus shows no Portugal E a internet caiu em cima ali criticando bastante Também vou mostrar pra vocês que o cantor Thiago Aquino chamou a atenção no dia de hoje Após o vídeo mesmo viralizado nas redes sociais Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Thiago Aquino O que que acontece? Recentemente ele estava fazendo um show Quando ele estava saindo do show, tinha um barzinho e diversas pessoas estavam lá Ouvindo suas músicas e ele resolveu descer do ônibus e ir até lá cumprimentar essas pessoas E hoje esse momento assim fantástico e mostra o tamanho da humildade de Thiago Aquino E nem à toa que ele vem em constante crescimento nesses últimos tempos Pois é rapaziada, como vocês viram aí essa cena de Thiago Aquino, achei isso muito massa Ele é todo merecedor do sucesso que vem fazendo porque poucos cantores teriam aí essa atitude Parabéns Thiago Aquino E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Zé Felipe O que que acontece rapaziada? Ele está em turnê em Portugal Porém, uma cena chamou bastante atenção Tem um movigo ali, aquelas iluminação e tudo mais E aí, não sei que meio que estava atrapalhando o Zé Felipe Ele acabou que chutou ali umas duas vezes ou três vezes E acabou que caiu lá E aí, algumas pessoas estão falando que não precisava daquilo que o Zé Felipe fez Que ele foi meio que arrogante e desnecessário com sua atitude Eu vou mostrar pra vocês esse pequeno vídeo E você deixe no comentário a sua opinião Pois é rapaziada, como vocês viram aí Esse vídeo que vem viralizando de Zé Felipe nas redes sociais Onde ele vem sendo bastante criticado E aí, o que que você achou disso aí que o Zé Felipe fez? Vocês acham que devemos levar na esportiva, na base do humor Porque a internet hoje está muito cheia de mimimi, de oba-oba Ou vocês acham que foi desnecessário ali da parte de Zé Felipe? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião Pois ela será bem-vinda Bom gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui Eu espero você no próximo abraço e até qualquer momento Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!